Orb Angard Outer Quest Slingshock contra Turbo Achilles Double Zero Dimension Slingshock Vamos até 5 pontos Uau, não deu nem tempo de comentar nada, o Turbo Achilles acabou com o Lingard, mano 2 a 0 Quem ficou agressivo, isso pode fazer com que ele perca um pouco de resistência Angard, agora ele leva um Burst Uh, que batalha, 4 a 0 para o Achilles Bastante contato E mais um Burst, 6 a 0 para o Achilles Não se iluda, no combo stock pode ser que o Angard não seja grande coisa Mas as peças ainda são válidas para o competitivo, hein Bom, eu espero que você tenha curtido a batalha Não esquece de deixar um gostei aí, muito obrigado se assistiu até aqui Tchau, tchau Tchau, tchau